Ainda há tempo pra voar A porta ainda está aberta Não há mais tempo de esperar Vem aqui a hora é essa Jesus abriu a porta pra você E pede pra você compreender Ele quer transformar o seu viver Jesus abriu a porta pra você E pede pra você compreender Ele quer transformar o seu viver Venha Ele agora Ele quer alegrar seu coração Entrega a Ele todos os seus problemas E Ele me dará a solução Não existe não Problemas que não possa resolver O seu problema para Ele é nada Basta você agora Ainda existiu Um caminho Que leva você a Deus Jesus que é esse caminho E pode encaminhar você Entrega a sua vida a Jesus Porque só poderá achar a luz Se você hoje nele confia Entrega a sua vida a Jesus Porque só poderá achar a luz Se você hoje nele confia Venha Ele agora Venha Ele agora Ele quer alegrar seu coração Entrega a Ele todos os seus problemas E Ele me dará a solução Não existe não Problemas que não possa resolver O seu problema para Ele é nada Basta você agora Basta você agora Vem Venha Ele agora Ele quer alegrar seu coração Entrega a Ele todos os seus problemas E Ele me dará a solução Não existe não Problemas que não possa resolver O seu problema para Ele é nada Basta você agora Vem Venha Ele agora Ele quer alegrar seu coração Entrega a Ele todos os seus problemas Vem